Na cidade que amanhece Vai a humilde terceirão Para a fábrica onde tece O azul desta manhã Eu pensei que a vida é vã Mas a terceirão merece A atenção de quem tece O dia de amanhã Se existe alguém que reconhece Que a terceirão merece a sua atenção Humildemente agradece O terceirão que tece Esta simples canção O terceirão merece a sua atenção Se existe alguém que reconhece Que a terceirão merece a sua atenção Se existe alguém que reconhece Que a terceirão merece a sua atenção Humildemente agradece O terceirão que tece Esta simples canção O terceirão merece a sua atenção O terceirão merece a sua atenção